Vem pra cá, pra esse outro telão, porque quem já vem ao vivo também é a nossa querida patrulheira, Daya Oliveira. Fala, Daya, com você! Oi, Rúdia, olha só, vacinação neste sábado, tá? Pra quem não está em dia com as vacinas da Covid-19, primeira, segunda, terceira ou quarta dose. Então, é uma oportunidade e tanto, tá? Tá? Dois pontos de vacinação, clínica da criança somente para crianças de 5 a 11 anos, lembrando aquele procedimento, né, que é de praxe, sempre acompanhados dos pais, se não, não vacina. Se for uma outra pessoa que não é responsável pela guarda legal, é necessário ter o termo de assentimento preenchido, disponível no site da Prefeitura, no nosso portal também, rcn67.com.br. Então, é necessário levar a documentação da criança, né, dos responsáveis para que ela receba a vacinação. A vacinação amanhã começa às 8 horas, vai encerrar às 6 horas da tarde. Lá na central de imunização, pra todo tipo de público. Quem tem de 12 anos pra mais, poderá se vacinar no local. Independente da pessoa, é necessário levar o cartão do SUS, o cartão de vacinação, se a pessoa foi receber a segunda dose, terceira ou quarta, contra a Covid-19. Levar também documento oficial com foto e comprovante de residência, né, para comprovar o endereço aqui em Três Lagos. Então, das 8 às 18 horas, uma oportunidade, né, para aquelas pessoas que ainda não foram aos postos de saúde, não estão em dia com a vacinação contra a Covid-19 e a nossa cidade está em sinal de alerta. Muitas pessoas internadas, né, conseguimos aqui com óbitos no município. Então, amanhã é a oportunidade. A Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo aí, durante a semana, né, esse mutirão de vacinação, esse chamamento, a gente tem trazido aqui também, no TVC agora, esse chamamento para que a população vá se vacinar, se imunize, porque a gente sabe que a vacina ajuda a nos proteger melhor contra esta doença tão grave, tão alarmante aqui no município. Volto com você, Rude.